Olá, sejam todos bem-vindos aos seminários integrados do PPG Ecologia. Hoje teremos a fala da doutora Clarice Stephens. Ela tem graduação em Engenharia de Alimentos aqui pela URI, tem mestrado em Engenharia de Alimentos também aqui pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões e tem doutorado em Biotecnologia pela Universidade Federal de São Carlos. Ela tem experiência com Engenharia de Alimentos no segmento de lácteos, nos seguintes temas, concentração de leite em evaporador rotativo a vácuo, visando a elaboração de produtos lácteos com baixo teor de gordura, como leite concentrado, queijos e doce de leite. Também tem experiência nas áreas de sensores de microcatilevers, funcionalizados com polímeros condutores para detecção de compostos orgânicos voláteis, umidade relativa, micropoluentes em água, feromônios e desenvolve, né, também não-sensores com grande limite de detecção para ampliação na detecção de vapor de água, amadurecimento de frutas e contaminantes. Então a gente agradece já de início à doutora Clarice por ter aceito o nosso convite, lembrando, né, que os seminários ocorrem às quartas-feiras às 18h30 pelo Google Meet, mas quando o palestrante autoriza a gente grava a palestra e depois disponibiliza no canal do YouTube do PPG Ecologia, que é o Relatos de Experiências PPG Ecologia URI, tá? Então depois vocês podem assistir essas palestras lá no YouTube também. Então, Clarice, muito obrigado por aceitar o nosso convite e eu já passo a palavra para ti. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar conversando com vocês nessa noite sobre o tema proposto, né, de biosensores, que a gente trabalha um pouquinho aqui na universidade, então vou trabalhar um pouquinho com vocês nesse item, né, de biosensores e falando um pouquinho de contaminantes, águas e micropoluentes, tá? Então, como o Rodrigo já me apresentou, sou professora ali da engenharia, no PPG da engenharia de alimentos, né, e trabalho nessa parte mais de biosensores, que é meu carro-chefe, né, da área de atuação, entre outras áreas, tá? Então, se vocês ficarem um pouquinho com dúvidas, eu estou disponível no final da palestra para conversar com vocês sobre o tema, eu vou falar sobre um tema que é uma área multidisciplinar, que encontra-se dentro da ecologia, dentro da engenharia, dentro da física, da química, né, que é a parte dos biosensores, né, que são dispositivos utilizados para a detecção de um determinado analito. Então, para conversar com vocês hoje, eu preparei alguns slides, vou projetar aqui com vocês, para vocês. Deixa eu colocar aqui, acredito que deva estar compartilhando a minha tela com vocês. Então, para começar a nossa fala hoje, eu coloquei um questionamento para vocês, né, se vocês sabem me responder, né, ou se vocês têm ideia, todo mundo, toda a população, né, está se questionando a respeito disso, né. Como alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050? Eu coloquei esse gráfico que eu peguei da FAO, né, que demonstra o crescimento da população mundial, se observarmos, né, nós estamos no ano 2020, estamos no globo em torno de 8 bilhões de pessoas, e para 2050, estão esperados, né, daqui 30 anos, 9 bilhões de pessoas. Como nós vamos ter produção e alimento disponível para toda essa população mundial? Como nós vamos conseguir alcançar tudo isso, tá? E se a gente pensar, né, na nossa produção, né, de alimentos, o rendimento, né, e a produção de alimentos, ela não vai acompanhar o crescimento dessa população, porque nós vamos demandar para o ano de 2050, né, muito mais alimentos, em torno de 50% a 60% a mais do que se produz hoje, né. Então, quais são os limites para a gente tentar aumentar essa produção de alimentos? Os limites estão na genética e na biotecnologia, a gente sabe que se tem hoje, né, vários produtos, né, agrícolas, que a gente consegue uma grande produção e uma maior produção, toda vez que a gente melhorar os requisitos genéticos e os requisitos biotecnológicos. Mas, com isso, né, por mais que a gente melhore a genética e biotecnologia, para ter uma maior produção de alimentos, também precisa-se de maior área, né, para a produção agrícola. Consequentemente, quando se fala em maior área de produção agrícola, tem-se o desmatamento, né, de florestas, por busca de áreas, né, agricultáveis, para ter uma maior produção. Mas, contudo, né, a gente tem o problema, né, da emissão do CO2, o risco para biodiversidade. Então, são problemas para a gente tentar solucionar esses problemas, né, por mais que a gente usa genética e biotecnologia, né, com esses problemas que a gente já tem hoje em dia para a produção de alimentos, a gente está tentando buscar outras alternativas, sem agredir o meio ambiente, né. Então, outra questão que eu coloco para vocês, né, para a nossa palestra de hoje, é como aumentar a produção sem causar danos ao meio ambiente. O que vocês acham que a gente poderia fazer para tentar aumentar mais ainda a produção de alimentos, mas sem gerar danos ao meio ambiente, né. Então, a gente estuda para isso, né. Então, a gente fala que uma tendência para a gente tentar buscar, né, maior produção sem agredir o meio ambiente, é o uso da ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, a gente está estudando, está tentando inovar novos métodos, novas culturas agrícolas, novas tecnologias, né, para tentar aumentar a produção alimentícia. Com isso, a gente tem um cenário muito grande, né, de riscos e desafios, mas também temos oportunidades, né, dentro desse cenário. onde a gente observar, né, quais são os riscos que a gente tem. Os riscos que a gente tem hoje, né, para a produção é aumentar a área agricultável, né, ou inovar na parte de de genética e biotecnologia. Então, surgem várias oportunidades nesse requisito. Se a gente pensar, né, dentro da produção agrícola, muitas, né, muita, né, a gente fala até em torno de 45% das culturas agrícolas, elas se perdem por pragas, por ervas daninhas e por doenças, né. Outro requisito, né, da produção alimentícia, é que se tem ainda um desperdício muito grande. Se fala até em torno de 40% da produção mundial de frutas e hortaliças são perdidas, né, hoje em dia. Então, é uma quantidade muito grande. Pensa de 100% produzido, 40% ser desperdiçado, se tiver novas metodologias para diminuir esse desperdício, será um avanço tecnológico muito grande. E contando, né, que a gente está sofrendo o impacto, né, das mudanças climáticas, que isso também influenciou na quantidade e no volume de alimentos produzidos. E também a gente tem uma escassez dos produtos e dos recursos naturais. Se pensarmos nos recursos naturais, qual é um recurso natural mais abundante que a gente tem no globo da Terra, no globo terrestre? É a água, né? Não estou conseguindo passar o slide aqui. Travou? Agora foi. Então, a água, né, ela é o recurso mais abundante e essencial para as atividades diárias de nossos seres humanos, para as atividades das indústrias. Mas o que acontece? Essa água, ela está sendo muito poluída, principalmente pelas indústrias, né, por atividades domésticas. E essa água, né, com esses contaminantes, pode causar vários efeitos, tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde. E se pensarmos, né, na produção mundial de alimentos, os alimentos, quase toda a maioria produzida em todo o globo, fazem hoje o uso de uma grande quantidade de agroquímicos. E essa grande quantidade de agroquímicos é muito preocupante, porque ela causa efeitos muito, muito grandes ao meio ambiente e irreversíveis, muitas vezes. Então, teríamos que ter maneiras para evitar a contaminação a contaminação da água, do solo e do ar, e, além de evitar, tentar determinar qual é o nível dessa contaminação dos nossos meios, né, tanto da água, do solo e do ar, para a produção de alimentos. Então, esses contaminantes da água, né, têm chamado muita atenção devido à sua toxicidade, à sua lixiviação para os córregos, né, tanto para a água superficial, para as águas subterrâneas, e, então, esses contaminantes, principalmente os micropoluentes, eles estão demandando uma atenção muito importante das pessoas devido ao seu potencial toxicológico que ele causa, tanto para a água, para o solo e para o ar. Porque esses micropoluentes, como o nome já diz, né, são uma quantidade pequenininha, micro, né, 10 na menos 6, o tamanho, né, dos poluentes, são uma molécula pequena, mas essa molécula pequena, no meio, aonde ela vai ser carreada, lixiviada, pode causar, né, toxicidade, ela pode permanecer por muito tempo, muitas vezes, ela pode ser bioacumular ou se transformar em uma outra molécula química, então, esses efeitos dessas transformações, das bioacumulações, precisam ser estudadas, para verificar qual é o impacto desses micropoluentes no ambiente e no organismo, nos organismos, né, se pensarmos, né, na nossa, na nossa sociedade, né, o meio, como ela está montada, né, através das indústrias, dos hospitais, dos medicamentos, das nossas atividades humanas, das nossas secreções, todas essas atividades, né, geram efluentes, e esses efluentes vão ser carreados tanto para o ar, para a água e para o solo, né, contaminando esses três meios, principalmente, né, falando das indústrias que liberam grande quantidade de resíduos, tanto, né, através dos gases para o meio ambiente ou dos efluentes. Também, na agricultura, para a produção de alimentos, a gente faz um uso muito grande de pesticidas, ou, nós, seres humanos, a gente faz um consumo muito grande de medicamentos, e esses medicamentos, né, parte dele a gente absorve e parte dele são execretados, né, essa secreção, quando a gente elimina a nossa secreção, vão para o efluente, né, então, esse efluente pode conter ainda parte desse fármaco, parte desse micropoluente. Então, a gente precisa estudar quais são esses efeitos, né, a longo prazo e a médio prazo, para verificar se eles causam alguma mutação ou modificação no meio ambiente, e quais são as quantidades deles que são liberadas para o meio ambiente. Então, se falarmos desses micropoluentes, um deles são os agroquímicos. Os agroquímicos são os agrotóxicos, e dentro dos agrotóxicos, a gente tem a classificação deles dentro da classe química e a ação como o organismo-alvo, né. Dentro da classe química, a gente tem vários, então, agroquímicos, que são os carbamatos, peretróides, organofosforados, organoclorados, as triazinas, que a gente faz um uso deles muito grande na agricultura, muitos deles estão liberados pela Anvisa, alguns estão proibidos para uso, né, no nosso território nacional. Também temos ação, né, dele quanto ao organismo-alvo, que são os herbicidas, fungicidas, os inseticidas e os acaricidas. Então, os agroquímicos que são utilizados na agricultura, em todas as plantações, além de ter efeito nas culturas agrícolas, parte desse agroquímico, né, permeia o solo e contamina a água. E essa contaminação da água, né, então, pode ter efeito os delitérios, tanto na vida aquática ou se essa água, né, for até um lençol freático, uma água não superficial, a água subterrânea, também pode vir a contaminar, né. E como vai ser essa contaminação a longo prazo? O que que essa contaminação causa se nós, seres humanos, consumirmos esses agroquímicos? E o que que vai acontecer se esse consumo se exceder aos limites estabelecidos para alguns deles a longo prazo? Outros contaminantes, também, dentro dos micropoluentes, né, a gente tem como os desreguladores endócrinos, que são os hormônios. Dentro desses hormônios, a gente tem vários deles, o beta-estradiol, o 17-etil-estradiol, a estrona, o bisfenol, né, então, esses hormônios, o beta-estradiol, a estrona, são consumidos por nós, seres humanos, né, dentro de alguns medicamentos, ou como pírolas, né, então, parte desses hormônios são absorvidos, né, quando a gente ingere ele, e parte são secretados através da urina, e, sendo secretados até por meio da urina, né, a urina, depois de ser eliminada pelo nosso corpo, a gente gera, coloca ela para um efluente, e esses hormônios, eles podem persistir no ambiente, ou pode se transformar em outras moléculas químicas, ou alguns desses desreguladores endócrinos, eles são produzidos por polímeros, né, por exemplo, o bisfenol da garrafa de água, né, que é produzido pelo PET, quando a gente mete o PET em alta temperatura, ele vai liberando essa substância, e essa substância, ela pode ser cancerígena, então, é importante ter métodos e vias para se determinar esses contaminantes, e outros contaminantes, também, a gente fala dos metais pesados, que os metais pesados, eles são persistentes no ambiente aquático, são substâncias altamente tóxicas e produzidas, principalmente, né, pela mineração ou pelos efluentes industriais e o uso das lavouras, através dos agroquímicos, correção do pH, controle de doenças, então, como que a gente pode monitorar e detectar esses agroquímicos? Através da nanotecnologia, né, o que a nanotecnologia, ela pode contribuir? Quando a gente fala de um tamanho nanométrico do material, a gente consegue uma maior reatividade, uma maior área superficial e pode provocar efeitos quânticos, né, a nível molecular, atômico e supramolecular. Com essa mudança, a gente pode criar novos materiais, novas propriedades, obter por meio deles, para obter novos equipamentos, novos dispositivos, para tentar identificar esses micropoluentes ambientais. E aí que surgem os sensores. O que que são os sensores? Os sensores são um dispositivo utilizado para detectar um analito no meio ambiente, né, com as diversas aplicações tecnológicas, como descrito aqui, na agricultura, na biotecnologia, no meio ambiente. E se a gente olhar para o nosso mercado, né, ele tem uma vertente muito grande para se ampliar e de comércio, né, hoje em dia o mercado de sensores gira em torno de bilhões de dólares. E pensando, então, na nossa, no nosso questionamento, né, de como conseguir produzir mais, né, usando os nossos recursos disponíveis, mas sem poluir, sem gerar agressão ao meio ambiente. Uma forma, então, é utilizar dispositivos para detectar se a gente está gerando essa micropoluição. E esses dispositivos, então, para detectar essa poluição são os biosensores e nanobiosensores. O que que é, então, um biosensor? O sensor é um dispositivo utilizado para detectar um analito. O biosensor tem a mesma função, só que ele tem, junto com o elemento sensor, um elemento biológico. E quando a gente fala em elemento biológico, a gente consegue, então, utilizando, né, eles, esses elementos biológicos que estão na escala nano, transformar esses biosensores em nanobiosensores. Então, um desses dispositivos que a gente usa e estuda aqui na universidade, são os sensores de cantilever. São uma forma de sensores, tem vários tipos de sensores. Tem os sensores óticos, tem os sensores mecânicos, tem os sensores elétricos, capacitivos, biselétricos, tá? Um deles são os sensores de cantilever, que eles consistem, né, de um suporte de silício, onde na extremidade vai ter uma ponta muito pequenininha na escala nanométrica, onde a gente vai funcionalizar com o elemento biológico, que esse elemento biológico que vai ser responsável por fazer essa detecção do analito que a gente deseja. então, para transformar um sensor para um biosensor, a gente precisa modificar a superfície do sensor para que ele seja sensível e seletivo ao analito que a gente deseja detectar. Então, a funcionalização, ela consiste, né, em modificar quimicamente a superfície do dispositivo, colocando, né, moléculas para fazer uma ligação covalente ou eletrostática com um elemento biológico. Dentro dos elementos biológicos que a gente trabalha, para a detecção de metais pesados, pesticidas, toxinas, a gente pode trabalhar com as enzimas, com um pedaço de um DNA, com um antígeno, anticorpo, né, então, o elemento biológico é o que vai ser responsável para interagir, para detectar esses elementos que a gente está interessado em detectar no meio, por exemplo, na água, né, que são contaminados com esses micropoluentes. Então, o biosensor, ele consegue reconhecer seletivamente um ou vários analitos através da camada sensora, mas, então, como a gente procede para entender como ele interagiu com o analito? Então, a gente usa um elemento transdutor, que o elemento sensor vai gerar um sinal elétrico, e esse sinal elétrico, então, precisa ser transformado por um sinal, né, que nós seres humanos entendemos, e esse sinal, então, vai ser amplificado e colocado para um sistema, né, TXT, por exemplo, para gravação no computador, e para a gente, então, conseguir entender como funciona esses sensores, a gente faz uma curva de calibração e verifica se ele mostra um sinal elétrico quando colocado em contato com um contaminante, e quando ele produz uma mudança de sinal, a gente, então, faz associação com essa mudança de sinal com o que ele está interagindo do meio. Então, faz, tipo, uma curva de calibração. Então, esses sensores, eles são bem interessantes, porque eles podem detectar qualquer variação que a gente vai ter no meio, uma variação química, física ou biológica. E essas variações que a gente está falando das interações, elas precisam ser muito sensíveis, no caso dos micropoluentes, né, eles estão na quantidade, micro é 10 na menos 6, então, o sensor, ele precisa ter uma alta sensitividade e um grande limite de detecção. Então, tem que ter uma detecção muito grande para conseguir detectar os níveis permitidos, tanto pela legislação, né, ou, né, ou os estabelecidos de acordo com cada tipo de micropoluentes. Então, com esses dispositivos aqui de microcantilebre, a gente conseguiu até agora, né, para os pesticidas, metais pesados e hormônios chegar aqui numa escala de micromolar até nanomolar, com alguns biosensores que a gente está trabalhando no laboratório agora, para detecção de feromônios de insetos no campo, né, no caso de feromônio, por exemplo, do percevejo, que é uma praga, né, da soja, e para combater essa praga a gente faz um uso muito grande de pesticidas, a gente conseguiu com esse sensor detectar na casa de femtomolar, que é 10 a menos 15, então é uma sensitividade altíssima, né, pensa em um femtomolar encontrar uma molécula do contaminante, então a quantidade é muito grande, a gente consegue alcançar tudo isso através, né, da modificação química do elemento sensor com elementos biológicos e com o auxílio da nanoterapia, de tecnologia. E aqui, na sequência, então, para terminar a nossa conversa de hoje, eu coloquei vários trabalhos que a gente publicou aqui, tanto para detecção da umidade relativa, usando esses microsensores de cantilever, que eles têm a capacidade, então, de modificar quimicamente ou fisicamente, como vocês estão vendo aqui, fisicamente, que ele consegue se tensionar e tracionar conforme tem a interação com o meio, né, para diferentes umidades relativas. Aqui temos outras publicações em relação do uso de enzimas para a detecção de estrona, estradiol em água, temos na sequência alguns trabalhos aplicados para a detecção de metais pesados, usando a enzima urease, fosfatase, então, as enzimas, quando elas são colocadas em contato, por exemplo, com o metal pesado, ela vai mudar, né, a sua conformação, porque a enzima, ela vai ficar com o sítio ativo voltado para o meio e consegue, então, interagir com a molécula do metal pesado, assim, mudando a conformação, mudando a tensão superficial e a gente consegue, então, detectar por meio do sensor se tem metal pesado na água ou não, né. Também temos outros trabalhos, né, relacionados à detecção, por exemplo, de chumbo em água utilizando nanobiosensores, agora a gente tem com, fez outro trabalho com com o zinco, cádmio, vários outros metais pesados utilizando as enzimas fosfatase, alcalina e ureases, essas são enzimas comerciais, trabalhos relacionados para a detecção de metil-sulfuron, que é um pesticida, aqui também utilizando enzima, né, no sensor de cantilebre para a detecção de atrazina usando a tirosinase, esse foi um trabalho mais empírico, mas deu resultados bem interessantes, que a gente utilizou a banana para extrair a enzima, a tirosinase, para a detecção de atrazina em água, claro que teve-se todo o trabalho, né, de extração, purificação da enzima, e não se consegue purificar totalmente a enzima, né, porque a enzima é o produto limitante, que ela é cara, né, se utilizar comercialmente, mas a gente tem disponível em várias fontes, né, então a gente conseguiu bons resultados com essa tirosinase obtida da banana, com um limite de detecção de 2 microgramas por litro, né, então, está dentro do valor estabelecido pela legislação para a detecção de atrazina, né, que é um pesticida em água, também fizemos trabalhos para a detecção de glifosato em água, utilizando a peroxidase extraída da abobrinha curcubito pepo, né, conseguimos limite de detecção de partes por bilhão, atendendo, então, a legislação brasileira, canadense, australiana, e dos Estados Unidos, né, não conseguimos contemplar a União Europeia dos limites estabelecidos de glifosato em água, então, temos vários trabalhinhos que eu vou deixar ali, se vocês quiserem consultar depois na sequência, trabalho que mostra um pouquinho da aplicação, né, desses biosensores para a detecção desses micropoluentes. Era isso, gente, obrigado pela atenção, né, e agradeço ali os órgãos de fomento que nos auxiliam sempre com os recursos financeiros para financiar as nossas pesquisas de laboratório. E agora eu estou disponível para qualquer dúvida, questionamento de vocês, desculpa, ali no finalzinho, fui rapidinho para ficar dentro do tempo, né, dentro das 19 horas. Clarice, muito obrigado pela fala, eu vou interromper a gravação aqui. E aí para ficar dentro para ficar dentro